Continuando aqui, após, né, acabar toda a urina, não tiver mais nada pra drenar, a gente retira a sonda, né, clampeia a sonda com a ponta dos dedos e vai puxando devagar, tá, liberando a urina restante no interior da sonda para dentro da cubarrinha. Remover o antisséptico da pele da paciente com o auxílio de uma compressa úmida e secando em seguida. Então, observem que até o passo 18, né, é privativo do enfermeiro, do 19 em seguida, o auxiliar ou técnico pode assumir aqui, né, higienizar as mãos, auxiliar a paciente a vestir-se, deixando confortável, verificar o volume drenado, recolher o material, providenciando o descarte ou armazenamento adequado dos materiais, higienizar as mãos novamente, registrar o procedimento na evolução ou na folha de observação complementar da enfermagem da paciente, atentando para as características e o volume urinário, tá bom? Então, a sonda vesical de alívio, ela é bem simples. O processo é semelhante à sonda vesical de demora com a diferença que a gente retira a sonda, tá bom? E aí tem um vídeo pra vocês também.